Mas só pra começar esse episódio aqui do nosso perfil, primeiramente também gostaria de te agradecer por você ter aceitado, você foi que estreou aí essa nova temporada do nosso podcast. Eu gostaria que você começasse falando um pouco da sua história, de onde que você é, de qual estado. Eu sou lagoano, eu vim pra, eu sou do estado de Alagoas e eu saí da roça diretamente pra São Paulo, né? Mas eu vim de lá com 17 anos, aí com saudade da mãe demais, trabalhei um ano, voltei e vi minha mãe, depois voltei e trabalhei mais um ano, aí trouxe meu pai pra cá e a família começou a vir pra cá. Só que lá eu não era, eu cantava assim por cantar, né? Caramba, eu jurava que tu era baiano. Não, aí cantava por cantar. Aí, quando chegou aqui em São Paulo, eu já, já trabalhando, comprei o violão, comecei a fazer umas cançãozinhas, né? Aí depois comprei um teclado, quase de brinquedo, tecladinho CC, era aquele, enfim. E daqui a pouco, nada, eu tô tocando nos botecos. Quando eu fui ver, eu trabalhando no boteco, no final de semana eu chegava mais do que, no final de semana no boteco eu chegava mais do que na empresa, enfim. Ei, vamos dar uma pausa aí nesse negócio, tá muito rápido, não é, Michel? É, vamos recapitular aí, né? É, de qual cidade que tu é lá em Alagoas? Eu sou da, na verdade, o meu documento é de Traipu, mas eu sou da Roça, né? Só que nós temos uma cidade referente, né? Que é onde foi feita o documento, é Traipu, que é perto de Arapiraca também. E esse povoado lá, como era o nome do povoado que tu namorava? Rapaz, o nome que botava era, primeiro tinha o lugar chamado Sítio Lagoa do Gato, depois meu pai mudou pro Alto do Rio, era um salto lá, um negócio. Uma roça, só tinha nessa casa mesmo. E qual era o trabalho que tu trabalhava lá na Roça? Uma roça, 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 no verão. No verão não, aquilo era quase verão direto. A gente fazia, quando chovia, quando dava inverno, na época era muito ruim de inverno, quando dava inverno a gente botava a roça e quando chegava o verão, meu pai, meu irmão caía pras usinas e eu no carvão, fazendo carvão. Caramba, então o trabalho de carvão. Como é que funciona assim o trabalho do carvão? O trabalho do carvão, pra quem já trabalha profissionalmente, não é tão difícil. Agora, pra nós não, pra mim era, porque eu achei que cavar o chão seco, cavar, fazer uma vala no chão, cortar a madeira, colocar no chão e isso não era ruim não. O ruim agora é pra você achar a folha, que ele cobrir com folha pra depois botar terra por cima. Caramba. Com uma camada de folha, botar terra, pra botar fogo nela, pra ele ir queimando. E toda noite a minha mãe me acordava duas vezes pra mim ir lá, olha, essa da chamarra caíra. Porque, quer dizer, ela se furava e se você não fosse lá tampar direitinho, virava cinza o carvão. Perde o teu trampo. E como é que funciona a venda do carvão naquela época ali? Aí, aí que acontece, aí eu fazia o carvão, esperava mais três, quatro meses pra esfriar, pra aquela brasa, né, porque caluzão. Depois eu colocava na, eu ia colocando no jumento e levando, deixando em um galpão, em consignação. E lá o cara ia vendendo, ia me acertando. Mas é só algumas coisas da... Quanto é que custava mais ou menos ali o carvão? Ah, o cara, se fosse hoje, era muito barato. Eu vou falar pra tu que se fosse hoje na faixa dos sacos grandes, sacos de vinte quilos, que é aquele saco grande, se for hoje lá, é na faixa dos sete reais. Sete? Sete reais. Caramba. E a tua infância assim, Gimbal? Tu foi um cara que passou muitas dificuldades, sofreu muito assim? Não, dificuldade passei demais. Infância eu não sei falar, porque eu não tive infância. Tanto que eu não gosto, eu não curto futebol, não jogo nenhum, eu sei jogar. Eu só brinco dominó, porque as pedras é parecida, mas nem adianta. E nu que não sei jogar, porque eu nunca tive isso. Mas tu foi aquela pessoa tipo de passar fome, assim, chegou a passar fome? Não, passava necessidade, né? Necessidade que é o quê? Você não comeu a carne, você queria uma carne, não ter. Um macarrão só comia, quando tinha visita, em um dia do domingo. Entendeu? Então é necessidade, né? Isso é verdade. E o acesso ao estudo? Tu teve acesso ao estudo? Não, eu até brinco com as pessoas que eu nunca entrei em uma sala de aula nem pra varrer. Brincadeira, agora eu vou, agora com os filhos, aí a gente vai nessa reunião. Mas eu chego lá e fico só escutando, não sei de nada. Mas tu sabe ler e escrever essas coisas? Muito pouco. Caramba. Muito pouco. Aprendi na raça, fui obrigado a aprender em São Paulo pra pegar ônibus, né? Mas muito pouquinho. As minhas músicas não são escritas. Desde o início lá eu já tinha um radinho, que é um radinho repórter, então eu já cantava, já tinha ideia, já fazia, já tinha que gravar, senão não tinha como escrever. Rapaz, eu tô impressionado com isso aí. E se você escrever também, pra mim não adiantar nada, eu não vou saber ler. Impressionante, né, Michel? É verdade, e tipo assim, o mais interessante que eu acho é dele ter aprendido pelo menos o básico sem ter ido a alguma escola. Eu acho isso daí muito interessante. Ainda mais o cara aqui em São Paulo, né? Que em São Paulo você sabe como é que é a cidade, você vem pra cá sem um estudo, velho, é algo... É quando a gente veio, quando eu vim, né? Meu irmão já tava aqui também, então eu vim direto pra dentro da obra. Então eu já fiquei dentro da obra, já trabalhando já, morando na obra, trabalhando na obra, então... Quem foi que a pessoa sentiu a oportunidade de te trazer aqui pra São Paulo? Quem trouxe foi o meu irmão, e quem trouxe o meu irmão foi um outro amigo nosso, assim, um vinha, achava a fonte, e quando voltava lá, quando ia lá, já ia trazendo os amigos, né? Ah, interessante. Que ano foi mais ou menos que tu chegou aqui? Cara, eu acho que foi... 82, por aí. 82, por aí. Naquela época do meio... Pronto, eu tenho... Hoje eu tenho... Eu sou de 73, eu tinha 17 anos quando eu vim pra cá. 17? Então tu é praticamente paulista, Gene Rolfo. Só me alistei... Eu nem peguei a reservinha, só me alistei, hein? Me alistei pra tirar, pra pegar a RG, né? Cai fora, hein? Tchau, tchau.